Chegamos em mais um final de ano. Você se lembra dos seus desejos do Réveillon passado? Deixa eu te perguntar. Dinheiro era um deles? Quase sempre é. Afinal, muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender. É parte daquela música que a gente canta abraçando os amigos em volta da mesa. Pois bem, embora pedimos dinheiro, embora falamos que queremos dinheiro, nós vivemos em uma contradição. Porque infelizmente nós fomos convidados a acreditar em muitas ideias prontas sobre dinheiro. E a grande maioria delas é uma ideia de pecado, de sujeira, negatividade, ambição, corrupção. Dinheiro não traz felicidade. Pessoas ricas são ambiciosas demais. Não posso ter muito dinheiro porque eu não sei o que eu vou fazer com ele depois. São uma das barbaridades que dizemos pro nosso cérebro. E ele acredita, ele aceita e até te dá em troca exatamente o que você acredita profundamente. O afastamento da prosperidade na sua vida. Você soma isso a um sistema econômico completamente bagunçado. Dois anos completamente atípicos com oportunidades escassas e uma mente que é naturalmente medrosa e que quimicamente valoriza cinco vezes mais as ideias negativas do que as positivas. E o resultado é uma mente que diariamente anula a atração da prosperidade com tanta crença limitante sobre o dinheiro que está ali pertinho pra chegar pra você. E a consequência maior, você não sai do lugar. E provavelmente vai ficar fazendo pedidos e simpatias pra ter, sim, mais prosperidade por vários e vários anos. E todo dia, 31 de dezembro, você vai lá, firme e forte, pulando ondinha, guardando lentilha na carteira, semente de uva. Se não é isso que você quer repetir, vivenciar na sua festa de ano novo, olha só, daqui poucos dias eu tenho um convite pra te fazer. Mas só aceite se você quiser realmente ter uma mudança significativa na sua maneira de lidar com o dinheiro. Eu digo isso porque nem todo mundo está disposto realmente a fazer algo pra mudar os seus resultados. Mesmo que inconscientemente tem muita gente gostando de repetir os mesmos fracassos e os mesmos resultados. E só tem resultado quem pratica. Logo, por isso, esse convite é pra quem é ou quer se tornar um ativador, que queira realmente ativar os códigos junto comigo. Eu preparei uma aula gratuita, a virada do dinheiro, onde eu vou te mostrar como que você vai descobrir e ativar o seu código pessoal. Pra você realmente liberar o fluxo da riqueza pra sua vida. Então, se você está cansado de fazer simpatias que não trazem resultado pra você, mas sente que pode sim ativar a norma do criador, a norma do dinheiro, da prosperidade na sua vida, já marca aí essa data. Domingo, 19 de dezembro, às 20 horas, horário de Brasília. Você não será mais o mesmo depois dessa aula, depois dessa virada de ano. Não será a mesma pessoa, isso eu te garanto. Então, um grande beijo e eu te vejo lá. Clica no botão que está aqui embaixo e se inscreva agora pra participar da virada do dinheiro.